Música Salão, aleluia Vamos abrir um portal de adoração para o nosso Deus Quão distante eu pude chegar Tão cansado e ferido estou Que saudade de ouvir tua voz Que vontade de te abraçar Estou voltando, Senhor Estou voltando nos teus braços, Senhor Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Correrei às montanhas e fali Como a costa em busca Minha sede é maior que o mar Correndo Correndo dos teus braços Para nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro tua presença Mas que todos os bens Que tu possas me dar Correndo dos teus braços Para nunca mais me afastar Para nunca mais me afastar Estou arrependido Estou arrependido E disposto a me humilhar E disposto a me humilhar Prefiro tua presença Mas que todos os bens Que tu possas me dar Salão, gente Boa noite a todos Deus abençoe Vamos convidando pessoas Enviando aviãozinho aí Porque hoje vai ter power Enviando aqui também Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Eu correrei Correrei as montanhas Os vales Diga como a costa E busca Nas águas Minha sede É maior Que o mar Correndo Correndo pros teus braços Para nunca mais me afastar Estou arrependido Estou arrependido Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro tua presença Prefiro tua presença Prefiro tua presença Mais que todos os bens Que tu possas me dar Tu possas me dar Correndo pros teus braços Correndo pros teus braços Para nunca mais me afastar Correndo pros teus braços Estou arrependido Correndo pros teus braços E disposto a me humilhar Prefiro tua presença Mais que todos os bens Tu possas me dar Oh 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 Prefiro tua presença Oh Nós preferimos a tua presença Oh Uhul! Uhul! Oh meu Deus! Vamos convidar pessoas, queridos! Mete o dedo aí no aviãozinho! Vamos encher essa live! Glória a Deus! Amém! Boa noite, gente! Deus abençoe a todos vocês! Hoje é terça-feira, dia 1º de junho do ano de 2021! Para quem está assistindo ao vivo, seja bem-vindo! Muitas pessoas estarão assistindo através do YouTube ou a live salva no IGTV! Privilegiados são aqueles que assistem ao vivo, que recebem a unção em tempo real e também que podem interagir, fazer perguntas! Algumas vezes eu respondo, outras vezes não dá! Dependendo do tempo, do contexto! Mas hoje o tema é um tema muito rico! Por que eu sei que é rico? Porque eu percebi que as pessoas tiveram muita dificuldade de fazer perguntas dentro desse tema! Nós estamos nessa maratona de perguntas e respostas, onde vocês fazem as perguntas durante o dia na minha timeline do Instagram! E eu respondo aqui na live sobre temas específicos e o tema de hoje é inteligência emocional! E eu já sabia, mas eu tive essa confirmação que o nosso povo cristão tem pouco entendimento acerca do que é essa tal de inteligência emocional! E se eu não sei o que é, como eu vou perguntar, né? Então, muita gente conectou com o demônio! Pastor, mas como vai com o demônio? Quando é que eu vou saber se é demônio? Então, o assunto hoje não é demônio! O assunto hoje não é mundo espiritual! O assunto hoje não é sobrenatural! Hoje o assunto é pessoas! E isso é lindo! Isso é lindo porque o coração de Deus está em nós! Esses dias eu estava vendo um judeu Eu gosto muito de assistir esse judeu palestrando e ele falou que... de nada adianta um homem de Deus que passa o dia inteiro no monte orando e não fala com pessoas Porque se Deus quisesse alguém que ficasse o tempo todo com ele Deus não trairia essa pessoa para a terra O que Deus quer é pessoas que se conectem com pessoas E às vezes uma boa conversa vale mais do que 10 orações Um bom relacionamento vale mais do que um jejum Então nós precisamos aprender a lidar com pessoas Estou vendo aqui alguém perguntando sobre testemunho Olha, algumas pessoas testemunhando sobre o milagre da live de ontem Sobre oração em línguas Mas é isso aí, Viviane está dizendo aí Pessoas são carruagens Eu falo muito as minhas frases engravidantes Pessoas são carruagens Deus une pessoas para novos ciclos Deus une pessoas com propósitos E o diabo as separa para sabotá-los Alianças não se quebram A gente quebra o pau na aliança, mas não quebra a aliança Mas gente, vamos direto ao assunto Um dia, quem sabe não muito longe Quando começarmos uma live dessa Teremos 2 mil pessoas online Já pensou? 20 mil Eu acredito que nós estamos no iode No pequeno que vai se tornar grande E às vezes o conteúdo é tão rico E a nossa expectativa é de ter mais pessoas online Então, me ajudem por favor a alcançar esse sonho Conquistar esse sonho O tempo inteiro durante a live Comentando Porque quando vocês comentam Qualquer coisa que vocês comentam O Instagram, ele entende O robô do Instagram entende que a live é boa Se ela gera comentário é porque ela gera interesse Mesmo que seja polêmica Mesmo que você fale mal de mim O Instagram, ele entende Gerou comunicação Então é uma live boa E ele começa a avisar para um monte de gente Até quem não me segue recebe o aviso de que eu estou online E também enviem esse aviãozinho Isso é muito importante Quando você envia aviãozinho O Instagram pensa Deve ser muito importante o que ele está falando Porque as pessoas estão enviando aviãozinho umas para as outras Bom Eu não quero entrar nessa questão espiritual agora Estou vendo aqui que a Elane está perguntando Qual a consequência de uma quebra de aliança É a pior consequência que tem Eu não queria entrar nisso logo de cara Porque é um assunto bem mais espiritualizado Mas uma quebra de aliança É o pior que pode acontecer Porque Deus é um Deus de aliança Então quando você quebra a aliança Você vai contra o caráter de Deus Mas deixa eu falar para vocês O que é inteligência emocional Vamos lá Está todo mundo com um caderninho Esse é o tipo de aula Eu vou tirar dúvidas Eu vou ler as perguntas que estão no meu Instagram Mas primeiro eu quero dar uma aula para vocês Eu entendo que a igreja está precisando entender O que é esse tal de inteligência emocional Tudo começou Em 1980 Não muito longe Poucos anos atrás 41 anos atrás Em 1980 Um médico e cientista Chamado Howard Gardner Ele resolveu estudar As inteligências Ele montou uma equipe E ele resolveu estudar as inteligências do ser humano E Howard Gardner Ele desenvolveu a teoria De que todo ser humano É extremamente inteligente em algo Entenda isso Vou repetir Todo ser humano É extremamente inteligente em algo Pastor Eu aprendi que eu sou burro na escola Porque eu não sabia matemática e nem português Nós fomos criados Por uma cultura De que para ser inteligente Você tem que ser bom de matemática De português E de geografia Senão você é burro Isso é mentira Então Gardner Gardner desmistificou essa ideia Estou muito feliz de ver aqui o apóstolo Dantas Meu filho O pastor Moisés também Todos os outros Sejam bem-vindos Fiquem aí A live hoje E convidem pessoas por favor A live hoje é uma live muito inteligente Então Howard Gardner Desmistificou essa ideia De que De que Existem pessoas Mais inteligentes Do que as outras E como é que ele desmistificou isso? Ele descobriu Que existem Oito Na verdade Começou com sete Depois mudou para oito Depois mudou para nove Mas Vamos ver aqui Quantas são aqui Na minha tabelinha Estou na tabelinha Mais atualizada Ele começou com Com sete Depois ele chegou A conclusão Que existem nove Inteligências Diferentes Delas Você Que está aí me assistindo Em uma delas Você é inteligente Você é muito inteligente Então Quais são as oito As nove Inteligências De Howard Gardner Primeiro A inteligência espacial O que é a inteligência espacial? Uma pessoa que tem Uma capacidade Muito grande De compreender As medidas E os espaços Então sabe aquela pessoa Que consegue estacionar Um carro Com facilidade Numa vaga minúscula? Sabe aquela pessoa Que olha para o jardim E ele fala Pode ter certeza Tem dois metros e meio Por três metros Uma pessoa Que sabe o tamanho De uma régua De cor Ela está acostumada Direitinho O nome disso é inteligência espacial Eu tenho essa inteligência Geralmente Quem tem essa inteligência Acaba fluindo Para a arquitetura Para a engenharia Para a matemática São pessoas Que têm A capacidade De entender O mundo Tridimensionalmente O segundo tipo De inteligência De acordo com A teoria De Howard Gardner Que é a teoria Das múltiplas inteligências É a inteligência Naturalista Você já viu Aqueles Seriados Que tem Aquele cara Que ele entra No meio do mato Ele bota a mão Em qualquer tipo De aranha Em qualquer tipo De cobra Ele interage Com as plantas Ele consegue Andar no meio Da natureza De vez em quando Aparece Na televisão Alguém que é assim Boa noite Pastor Luiz Seja bem-vindo De vez em quando Aparece aquele cara Que você solta ele Na selva Ele faz Ele Parece um índio Meu irmão Ele parece Que nasceu Para a selva Geralmente Essas pessoas Elas têm Uma inteligência Naturalista Então elas têm Uma capacidade Muito fácil Muito maior Do que as outras De interagir Com a natureza Interagir Com os seres vivos Interagir Com o rio Com a planta Isso é uma inteligência Isso é um poder Eu por exemplo Se me soltar No meio do mato O primeiro Primeiro inseto Que eu vejo voando Eu vou correr Correr para um lugar Para me proteger Porque eu tenho pavor Eu não sei O que esse inseto Carrega Já uma pessoa Que tem uma inteligência Naturalista Ela consegue olhar Para isso Com uma outra ótica Ela consegue descobrir Qual é a linguagem Do inseto Ela consegue Se conectar Aquele inseto O inseto Pousa na mão dela É só não mexer Com o escorpião Que ele não vai te picar Olha só que bonitinho Ele anda daqui Para cá A terceira inteligência É a inteligência musical Você já percebeu Que tem pessoas Que geralmente São famílias Que tem uma capacidade De cantar Com uma afinação Toca instrumento Canta Não desafina Tem gente Que é Família toda Tipo aquele Fat family Né É Essas pessoas Nós vemos O Alexandre Pires Por exemplo Que tem um ouvido absoluto Na música evangélica Também tem pessoas Que é ouvido absoluto Sabe o que é O ouvido absoluto A pessoa escuta A buzina do carro Ela fala Isso foi um mi Maior Foi um ré sustenido Ela sabe Ouvir o som Tem um filme Que fala sobre isso É um filme lindo Chamado O som do coração Se eu não me engano De um garotinho Órfago Que procura o pai A mãe E ele consegue Ver música em tudo Filme lindo Filho de um roqueiro Com a violinista Então isso é Inteligência musical Vocês estão entendendo O que eu estou falando Gente Então eu já falei Aqui três tipos De inteligência Também tem Inteligência matemática Essa é aquela Que geralmente A pessoa da escola Você fala assim Aquele cara é fera De matemática Ele é muito bom Com números Ele calcula rápido Ele A vida dele Geralmente essa pessoa Tem uma vida Um raciocínio Muito lógico Acaba se tornando Alguém da computação Ou da matemática Da análise de sistemas Né Existe também A inteligência Existencial A inteligência Existencial Também fala sobre Chama também De inteligência Espiritual Mas não espiritual Acerca de Deus Da Bíblia Não É aquela pessoa Que ela Ela tem uma capacidade De olhar Para o mundo E entender Que nós não estamos Aqui por acaso Independente da religião Ela tem uma Capacidade de compreender Que existe algo maior Então geralmente Essas pessoas Elas acabam se tornando Líderes religiosos Independente da religião E elas acabam se tornando Muito espiritualizadas Independente da religião Também E Existe a inteligência Linguística Geralmente Quem tem essa inteligência Tem capacidade Para aprender idioma Com muita facilidade Aprende Fala Se torna poliglota Com muita facilidade E Existe a inteligência Corporal A inteligência corporal Me fascina Geralmente Quem tem inteligência corporal Dança bem Faz atletismo Já percebeu? Tem sempre aquele rapaz Que sabe jogar vôlei Sabe jogar futebol Sabe Ele contosse Tem sempre aquela menina Que o corpo Faz qualquer coisa Porque é uma inteligência Corporal Aí essa pessoa Às vezes não entende Nada de matemática Mas solta ela no corpo E ela fica rica Ela fica milionária E aí o pai fica falando Você tem que aprender matemática Você tem que aprender matemática Estragando a vida Estragando a vida da pessoa Entende? Estou dando um resumo aqui Então eu já falei aqui Sete inteligências Mas na verdade Eu queria chegar na oitava E na nona A oitava inteligência De acordo com a teoria De Howard Gardner Lançada Publicada em 1980 A oitava inteligência A oitava inteligência Se chama a inteligência intrapessoal O que é a inteligência intrapessoal? A capacidade de você se compreender Se aceitar Entender a si mesmo Entender os seus desejos Entender porque você é Do jeito que é Se entender E aprender a gostar de você mesmo Você se torna o seu melhor amigo Uma pessoa que entra nesse nível Ela passa a ter inteligência intrapessoal Ela já gosta Ela já passa a gostar de pensar mais De viajar sozinha A autoestima dessa pessoa muda Ela passa a gostar da sua aparência Do seu jeito Se diverte com o filho Se aceita Aceita suas falhas Por quê? Porque essa pessoa tem uma inteligência intrapessoal E finalmente A inteligência interpessoal O que é a inteligência interpessoal? A capacidade de você lidar com o próximo Independente do tipo de pessoa Entender o sentimento E as motivações das pessoas Se colocando no lugar delas Essa aí é a que o evangélico menos tem Então veja bem Eu fiz aqui um resumo Das nove inteligências Você pode ter nascido com uma delas Você pode ser muito bom em uma delas Mas pode ser Que em outra delas Você seja péssimo Mas uma coisa boa Que eu vou te falar Todo tipo de inteligência Pode ser desenvolvido Então por exemplo Eu sou pastor Há cerca de Dezessete ou dezoito anos E eu não tinha Inteligência intrapessoal Ou seja Eu não sabia Eu não era bom Em conversar com pessoas Na época Que eu pastoreava Igreja Eu não sabia Dar aconselhamento Eu não fazia gabinete Tudo eu botava a culpa No demônio Eu brigava muitas vezes Com as pessoas na igreja Eu perdi mesmo Na igreja Porque eu não soube Me relacionar Mas quando eu descobri Que existia Essa tal Da inteligência Interpessoal E que eu não tinha Eu fui atrás De estudos Eu fiz cursos Eu fiz treinamentos Eu li livros Eu fiz formações E eu desenvolvi Uma inteligência Interpessoal Que muitos tem De nascimento Mas eu não tinha Então Eu acabei Me tornando Outro dia Alguém falou Eu perguntei Para um apóstolo Apóstolo Lá dos Estados Unidos Eu perguntei Para você Qual é a minha Maior qualidade Ele falou assim Nunca vi ninguém Tão bem relacionado Como você Você conhece Todos os apóstolos Do Brasil E eu ri por dentro Porque eu pensei assim Se esse cara Soubesse Se esse apóstolo Soubesse De onde eu vim Quem eu era Há um tempo atrás Eu não sabia Conversar com ninguém Eu tive que estudar Eu desenvolvi Essa inteligência Né Agora Dessas sete Dessas nove Inteligências Que eu falei Para vocês Que Howard Gardner Publicou Como teoria Um contemporâneo Um contemporâneo Dele E eu quero Que você preste Mais atenção Ainda A partir de agora Um contemporâneo Dele Chamado Daniel Goleman Daniel Goleman Se eu não me engano Está até vivo ainda Daniel Goleman Ele olhou Com atenção especial Para essas últimas duas Ele falou assim Peraí Inteligência Intrapessoal Eu Me entendendo Comigo mesmo Inteligência Interpessoal Eu me entendendo Com você Daniel Goleman Descobriu Eu vou juntar As duas Porque essas duas Precisam trabalhar Juntas Então Daniel Goleman Pegou a inteligência A teoria Da inteligência Intrapessoal E da inteligência Interpessoal E misturou em uma só E ele chamou De inteligência Emocional Então o que é Inteligência Emocional Tema dessa live Inteligência Emocional É A capacidade Né A capacidade De você Entender-se Com você mesmo E com o próximo Então no momento Em que Eu aceito Que eu sou doidão Eu aposto Que eu sou doidão De um lado Tem um leão Uma menorar Marca da aliança Do outro lado Você olha Para a minha sala Você vai ver Um escudo viking Você fala Esse apóstolo Só pode ser doido Só que eu sou Um maluco Beleza Eu me aceito Como sou Eu gosto De ser assim Então eu desenvolvi Uma inteligência Intrapessoal E no momento Que você fala Para mim Apóstolo Eu discordo De você E eu falo assim Não tem problema nenhum Eu também Descordo De você E está tudo bem A gente Quebra a pau Na aliança Mas não Quebra a aliança Nesse momento Eu desenvolvo Uma inteligência Interpessoal E quando Eu consigo Unir essas duas Eu tenho Inteligência Emocional Está ok Gente Estou sendo claro Até agora Me respondam aí Então O que é O que é Inteligência Só um momentinho Gente Só um momento Bom Vamos lá Desculpe Meu filho Me chamou aqui Para uma situação Eu tive que Respondê-lo Então Está dando para entender Vocês estão entendendo O que eu estou falando Então Como entender O que é Inteligência Emocional De uma maneira fácil A melhor maneira De você entender O que é Inteligência Emocional É Entendendo O que não é Inteligência Emocional O que não é Inteligência Emocional O que não é Inteligência Emocional É o contrário É Analfabetismo Emocional Então Existem Pessoas Que são Inteligentes Emocionais E existem Pessoas Que são Analfabetas Emocionais Que nós Podemos Chamar Também De Ignorantes Emocionais O que nós Podemos Chamar Também De Pessoas Burras Emocionalmente Mas a Maneira Mais Conhecida De citar Essas Pessoas É Infantis Você conhece Alguém Que você Falou Essa pessoa É tão Infantil Essa pessoa É tão Criança Às vezes Uma determinada Área Você diz Assim Fulano É tão Infantil Meu Deus Que resposta Infantil Que comportamento Infantil Não estou falando Do nosso lado Brincalhão Contar uma piada Vou contar uma piada Ah Ricardo É uma criança Não É um momento De criança Todo mundo Tem que ter Isso faz muito bem Eu estou falando Por exemplo Eu vou sair Da igreja Porque o pastor Hoje não falou Comigo Eu estou ferido Quando nós mostramos Quando nós expomos Uma infantilidade Uma imaturidade Quantas vezes Alguém Já olhou Para outro Alguém E disse Fulano É tão Criança Então agora Aqui eu chego Onde eu queria chegar Existem Duas idades Na verdade Existem Três idades Existe a idade Cronológica Eu tenho 45 anos Eu vou fazer Pega o papel Uma caneta E anota O que eu vou falar É muito importante Agora Eu vou fazer Aniversário Dia 19 de julho Pronto Falei Já decidi Que eu vou Para Brasília No meu aniversário Quem quiser me encontrar Lá em Brasília Vamos para lá Quem quiser me dar Presente Também Eu aceito Eu tenho 45 anos De idade Essa é a minha Idade Cronológica Mas será Que a minha Idade espiritual Também é essa Não Claro que não Eu me converti Com 20 anos De idade Praticamente 19 anos De idade Então a minha Idade espiritual Não é 45 Ela é menos Agora E a minha Idade emocional Será que Minhas emoções Correspondem A um homem De 45 anos De idade Ou será Que as minhas Emoções Correspondem A um Adolescente De 15 anos Ou uma criança De 8 anos De 8 anos Mimada Ou um bebezinho Chorão E você Tem gente Que tem 40 anos De idade Quando chega No dia Do aniversário Fica com Depressão Ninguém Ninguém Me ligou Cara Você tem 40 anos De idade Ninguém Vai te Ligar Fica tranquilo Ninguém Vem na Minha Casa Já passou Da tua Infância Querido Ninguém Vai te Dar Presente Ninguém Vai te Dar Bola Ninguém Vai te Dar Bonequinho Já passou Dessa fase Se por acaso Alguém Ligar Para você No teu Aniversário Amém Glória a Deus É bônus É extra Mas já Passou Dessa fase Vai no Shopping Compra uma Camisa Para você Toma um Sorvete Assiste um Filme No cinema Leva alguém Paga a Conta você Mesmo E seja Feliz É o teu Aniversário Por que? Porque você Já não é Mais uma Criança Então Você Precisa Aprender A definir E Comparar As idades Qual é a Tu idade Espiritual Qual é a Tu idade Emocional Qual é a Tu idade Cronológica A idade Cronológica Sempre vai Ser Contada O sol E a lua Estão se Movimentando O tempo Todo Ano Passa O tempo Passa O relógio Governa Mas a Sua idade Emocional Será que Você está Atrasado? Será que Você precisa Desenvolver Emoção Em alguma Área? E se Você precisa Desenvolver Emoção Em alguma Área Você Precisa De Inteligência Emocional Então Aqui Eu vou Responder As perguntas E dentro Das perguntas Eu vou Dando aula Vamos lá Vou colocar Meu tabletzinho Aqui em pé Vamos ver As perguntas Que vocês Colocaram No banner De ontem Para hoje Foram Dezessete Perguntas E Eu vou Começar Com a Mais Antiga Colocada Pela Nossa Querida Ângela Ângela Está online Ângela Disse assim Shalom Apóstolo E Familiares Shalom A todos Irmãos E irmãs Aqui presentes Apóstolo A inteligência Emocional E a inteligência Racional Ambas Interagem Para construirmos Uma vivência Maior De equilíbrio Uau Pergunta Difícil Mas eu Respondo O que é uma Inteligência Racional A inteligência Racional Isso aqui Gente É uma aula Extra Uau Foi no Profundo Agora O nosso Cérebro é Dividido em Dois Partes Lado Direito Lado Esquerdo Mas ao Mesmo Tempo O nosso Cérebro é Dividido Em Três Partes A parte Externa Que chama-se Massa Cinzenta Que é o Neocórtex A parte Do meio Que fica aqui No meio Que se chama Sistema Límbico Que se conecta A coluna Vertebral E a parte Menorzinha Que fica mais No meio Ainda Que se chama O cérebro Reptiliano O neocórtex É a parte Do cérebro Massa Cinzenta Que nós Chamamos de Inteligência Racional É ele que Raciocina E pensa O sistema Límbico Que fica Na segunda Parte Aqui O sistema Límbico É responsável Pelas emoções E o Cérebro Reptiliano Que é o Que fica No meio É responsável Pelos instintos Primatas Do ser humano Bater Ocorrer Então Então toda Toda explosão Todo instinto Todo susto Tem a ver Com reptiliano Todo raciocínio Por exemplo Vou levantar Vou apagar A luz Vou desligar O ventilador Tem a ver Com o neocórtex Com a inteligência Racional E tudo Que tem a ver Com emoção E com sentimento Se trabalha No sistema Límbico A parte Central Do cérebro Então a pergunta Vou até aproveitar Que eu peguei o pente Aqui para encher o cabelo Estou me sentindo Bem descabelado Na live Melhorou um pouquinho Né gente Saudade Do meu rabo de cavalo Bom A pergunta Da Angela Foi A inteligência Racional E a inteligência Emocional Interagem Para construirmos Uma vivência Sim A inteligência Racional É o Neocórtex O sistema Límbico Reptiliano Fazem tudo Parte do mesmo Cérebro Então eles interagem Não adianta você Ter uma inteligência Emocional Se não tiver Uma inteligência Racional Tem coisas Que você vai Tomar Decisão Pela razão Por exemplo Casamento Você decide Pelo coração Ou pela razão E aí gente Pergunta difícil Casamento Se decide Pelo coração Ou pela razão O que vocês acham Casamento Se decide Pelo neocórtex Razão Razão Ou pela emoção Sistema límbico O que você acha Bora gente Responde aí Vou esperar Tenho até meia noite Para terminar Essa live hoje Ah o casamento Você responde Pela razão Então você não tem Que ter sentimento É isso Angela Vamos ver O que mais O pessoal É emoção Ou é razão Casamento Namorado Ah pelo coração Coração É emoção A Fernanda Está dizendo Então quer dizer Fernanda Que se você tiver Se você for uma pessoa Analfabeta Emocional Você pode escolher O casamento errado E sofrer a vida inteira Por isso Ai porque eu estava Tão apaixonada Eu estava Tão apaixonada Por ele Pelos dois Yes Um e dois Ai a resposta O coração Vai te dar O sentimento Eu gosto De estar perto dele Eu sinto bem Perto dele Dela Me faz feliz Me faz Ficar emocionado Me faz ficar emocionada Mas Ele é um cara Safado Meu irmão Ele é um cara Que eu já vi Que ele Ele não Ele não é fiel A mulher não Então a inteligência Está conversando Aqui O cérebro e o coração Estão conversando É o neocórtex O sistema límbico Conversando Então é necessário Que haja essa Interação A inteligência Emocional Ela trabalha Também com a razão Muito boa pergunta E eu acho que eu respondi Com um bom exemplo Pastor Rodrigues Querido Pastor Rodrigues Não sei se está online Se estiver de Isaíl Pastor Rodrigues Botou A inteligência emocional Pode-se dizer Que é ter conhecimento Em certa área da vida Não Não Isso não é inteligência emocional Isso é conhecimento Conhecimento Qualquer hora dessa Eu vou fazer uma live Sobre a pirâmide Dos níveis neurológicos Você vai descobrir Que conhecimento Não tem a ver Com inteligência Então Quando você pergunta Inteligência emocional É ter conhecimento Não Por exemplo Eu tenho um livro aqui Vamos ver um livro aqui Que eu tenho Escolhi um aqui Um livro Calendário de Deus Inclusive fui eu Que escrevi esse livro Está escrito Tiago Bittmini Aqui porque Eu autorizei ele A A publicar No nome dele É um ex-discípulo Meu Esse aqui é um livro Que fui eu Que escrevi Você pode ser Faixa preta Nesse assunto Mas isso Não significa Que você tem Inteligência emocional Sobre o calendário De Deus Você tem conhecimento Sobre o calendário De Deus Duas coisas Totalmente diferentes Tá bom? Terceira pergunta Que vem da Rosiane Schneider Amo esse nome Nome chique Rosiane está aí Se a Rosiane não estiver aí Eu desligo a live agora Está online aí também Mirta 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 é a nossa líder Da nossa célula Que já está Célula Igreja No Paraguai E quinta-feira Chego em Fora do Iguaçu E sexta no Paraguai Para nós inaugurarmos Essa igreja Seja bem-vinda Na live Bom A Rosiane Schneider Perguntou aquilo Estou vendo a Rosiane aí Não perde uma Está conosco O fato de eu ter Não A primeira pergunta Da Rosiane foi Como nos blindarmos Emocionalmente Da opinião dos outros Ao nosso respeito E da nossa família Olha só a pergunta Eu fiquei impactado Com essa pergunta Da Rosiane Como nos blindarmos Emocionalmente Da opinião Dos outros Ao nosso respeito Essa pergunta Rosiane É uma pergunta Suicida Porque quando você diz Que quer se blindar Emocionalmente Você está dizendo Que você não tem Inteligência emocional Nessa área A verdade é essa Porque quem tem Inteligência emocional Não precisa se blindar Porque é o que eu falei No início A inteligência emocional É a autoaceitação Minha E a autoaceitação Minha Cerca de você E se eu te aceito E se eu te aceito E se eu me aceito Eu não preciso Me blindar Você pode falar O que quiser de mim Eu estou de boas Ah o apóstolo Ricardo falou Uma heresia Eu vou falar Desculpa Ensina a verdade Ah o apóstolo Ricardo está de camisa Cor de rosa Não gostou não Bota o azul amanhã Não amanhã Eu vou botar Outra mais rosa ainda Qual o problema Eu não preciso me blindar Porque eu estou Bem resolvido Inteligência emocional Está bem resolvido Quando você quer se blindar Você tem alguma Carência emocional Algum trauma emocional Alguma área da sua emoção Que está doente Que precisa ser tratada E você quer proteger E essa proteção Faz muito mal Então nós não temos Que nos blindar Qual o problema do gay O problema do gay Não é ser gay E eu acho que O problema do gay Não é ser gay Ser gay é pecado? Para mim é Pela minha ótica Da bíblia é Agora O gay tem o pecado Dele eu tenho o meu pecado Eu sou tão pecador Quanto um gay Eu sou tão pecador Quanto um maconheiro Eu sou tão pecador Quanto um estrupador A diferença é o tipo De pecado E o tipo de escândalo Que o pecado gera Então qual é o problema Do gay? O problema do gay Não é ser gay O problema do gay É ele não se aceitar E querer que todo mundo Aceite ele Do jeito que ele é Ele não se aceita Mas quer que todo mundo Eu aceite Então a mesma coisa Que você está dizendo Eu quero me blindar Emocionalmente Né? A poxa na auxilene É das minhas Né? Se não gostou Da minha camisa rosa Então não usa Não usa Eu uso Você usa Eu uso A minha Você usa tudo Não tem essa coisa Assim Uma frase Que eu vi Do Caio Fábio Eu amei Gente Caio Fábio O Caio Fábio É uma pessoa Que Ele falou uma coisa Que eu falei Nessa ele acertou Em cheio Caio Fábio disse Que Tudo que ele posta Na internet Ele nunca vai ver O comentário Ele nunca vai ler Os comentários Aí o entrevistador Perguntou pra ele Por que? Ele Porque eu tenho certeza Que eu falo Eu tenho convicção Do que eu falo Eu não preciso saber O que estão respondendo O que estão pensando Se concordam Se discordam Não é problema deles Mesma coisa Eu aqui Eu não fico olhando Pro número De quem está assistindo Pensando Eu tenho que ter cuidado Com o que eu vou falar Porque eu posso perder a audiência Eu sou o que sou É o nome de Deus E eu revarei Eu sou o que sou Então se você gosta de mim Eu fico muito lisonjeado Se você não gosta de mim Procure alguém Que combine mais contigo Isso é inteligência emocional Está tudo bem Está tudo tranquilo Pegou Pegou Rosiane Com muito carinho Eu falo pra você Esquece esse negócio De blindar emocionalmente Emoção não se blinda Emoção Emoção se libera Bota pra fora Seja livre Segunda pergunta Da Rosiane O fato De eu ter dificuldade Em abordar pessoas Pra oferecer um serviço Ou uma ideia Pode ser algum tipo De trauma De infância Que desencadeou isso Na fase adulta Sim O dificuldade De abordar Eu era assim Eu tinha dificuldade Pra vender Hoje eu sou O maior vendedor Do mundo Sabia que eu sou O maior vendedor Do mundo Um dia eu vou provar Pra vocês Que eu sou O maior vendedor Do mundo Mas Hoje não Não é live Pra isso Mas um dia Eu descobri Que eu sou O maior vendedor Do mundo Mas eu cresci Pensando que Eu não sabia vender Até o dia Que eu falei Ué, peraí Se eu vendo Produtos invisíveis Eu vendo Produtos invisíveis As pessoas Me compram Sem me conhecer Pagam pra eu ir Pro Ó, a Mirta Comprou passagem Pra eu ir pro Paraguai Ela nunca me viu Pessoalmente Ela acreditou em mim Com essa minha cara De doido aqui Juntou uma equipe Linda Maravilhosa Tá todo mundo Usando camisa Do nosso ministério Coisa mais linda Do mundo E eu tô indo Pro Paraguai Então eu sou O melhor vendedor Do mundo Mas como Eu me tornei Essa pessoa Eu descobri Que eu podia Eu tive que Desenvolver Essa inteligência E como eu desenvolvi No marketing De rede Marketing multinível Gente Melhor coisa Que tem pra aprender A vender É entrar num Num negócio De marketing multinível Sabe por que? No marketing multinível Tem os Qualquer marketing multinível Pode ser Sei lá Herbalife Forever Living Não sei o que lá Tem um monte aí Melhor coisa Melhor coisa que tem Pra desenvolver Inteligência emocional E venda E venda é marketing multinível Por dois motivos Primeiro Porque no marketing multinível Eles dão cursos Eles dão cursos Eles dão cursos atrás De cursos de graça De graça De graça De graça Pra você aprender a vender E vencer a timidez Segundo Você mesmo assim Não vai conseguir vender nada E aí você vai descobrir Que além de você aprender a vender Você é capaz de lidar com a rejeição E aí quando você falar Finalmente você descobrir Que o marketing multinível Não serve pra nada Agora você é um vendedor Você vai sair de lá Com conhecimento de venda Capacidade de lidar com a rejeição Pronto Agora você tem sabedoria Neocórtex Inteligência emocional Sistema límbico Aí você cria o teu produto Você começa a vender E você arrebenta a boca do balão Entenderam? Qual o segredo? Bom Eu acho que é isso aí Então É trauma Nós temos que vender Quer ficar rico na pandemia? Aprende a vender alguma coisa Para de ficar dependendo de emprego Vou fazer uma live Mais pra frente Sobre Sobre Pai rico Pai pobre Sobre vendas Né? Ó A norma tá dizendo Já vendi Herbalife Forever Tupperware Sei lá o que Você não vende nada Mas aprende Aprende a vender Aprende a lidar com a rejeição Depois você sai mais amadurecido Ótimo É ganho Anderson Responde para nós O querido Anderson Everton Tá aí Anderson Anderson pergunta para nós Por que as igrejas e os pastores Não tratam e não ensinam Sobre inteligência emocional Lembrando que pessoas feridas Ferem outras pessoas Os pastores não ensinam Inteligência emocional Porque ninguém ensinou para eles Que existe inteligência emocional Por isso nesse exato momento Você que é pastor E está assistindo a live do apóstolo Ricardo Você descobriu Que existe inteligência emocional Agora o que você vai fazer? Você vai comprar um livro Do Daniel Goleman Sobre inteligência emocional Vai fazer um cursinho De inteligência emocional Vai fazer curso de coach Ao invés de ficar igual um bobão Esse negócio de coach é modinho Esse negócio de coach é modinho Faz o curso de coach Meu irmão Se quiser fazer comigo Melhor ainda Que eu tenho o melhor curso de coach Online do Brasil Faz o curso de coach Porque eu vou te treinar Eu vou te treinar a ser mestre Tem outras pessoas aqui Que passaram Que eu não estou lembrando o nome Mas tem várias pessoas A Bispa Ana Beatriz Está fazendo meu curso de coaching Está aqui assistindo No meu curso eu ensino Eu dou treinamento De como você se tornar Inteligente emocional Bom, deixa eu ler o comentário Aqui online Da Giovanna Costa Apóstolo, admiro demais A sua sinceridade Você conta O que muitos não sabem O que todos escondem É, é verdade Esse é o segredo, querida Segredo Jesus falou Vós sois a luz E luz é mostrar o que está escuro É mostrar o que estava no escuro Bom Pergunta aqui Da Lady Anin Silva Se estiver online Dá um alô aí Lady Anin Qual é a importância Na minha vida De ter inteligência emocional No meu dia a dia Ó A importância De ter inteligência emocional Você vai ter muito mais gente Ao redor de você Você vai atrair pessoas Você vai aprender a lidar Uma vez alguém disse pra mim assim Cuidado Nunca tenha na sua igreja Pessoas que Pensam diferente de você Eu tomei esse conselho Como regra E eu fiquei na minha igreja Muitos anos sem pessoas Sem ninguém Hoje Se eu abrir uma igreja Irmão, pode vir qualquer pessoa Congregar Pode vir Tradicional Pentecostal Direitista Skatista Bolsonarista Lulista Gremista Botafoguense Internacional Pode vir Gay Pode vir Étero Pode vir o que for Pode congregar comigo De boa Eu vou ensinar a Bíblia Vocês vão desenvolver Vocês vão crescer espiritualmente Cada um vai tomar a sua decisão Sabe por quê? Porque eu aprendi a lidar com diferenças Eu aprendi a lidar com pessoas Então O diferente Me alegra Porque eu quero Eu quero saber o que as pessoas falam Eu quero saber o que as pessoas pensam Eu quero conhecer o universo de outras pessoas Entende, queridos? Então, ó Apostola Sileira está dizendo aqui Aprendi muito mesmo Se vocês ainda não fizeram Estão deixando de escapar uma pérola Gente Só tem uma coisa que impede vocês De fazerem meu curso de coaching online O preço A formação é R$2.500 Mas se você é macho Ou macha O suficiente para pagar Eu parcelo ele até 10 vezes no cartão Você adquire e começa a assistir hoje mesmo E se torna um Master Coach Aliás, um Personal Coach Coach em 3 em 1 É maravilhoso Melhor formação online que tem E eu tenho gente no mundo todo Treinada por essa formação Na África Na França Na Europa Nos Estados Unidos Apostola Verbenia Nos Estados Unidos Se formou no meu curso Mas vamos continuar aqui Falando aqui Respondendo Então, quando você tem Inteligência emocional No dia a dia Você aprende a lidar Com você mesmo Com as pessoas Inclusive com a sua família E aí você consegue Reter os relacionamentos Ao invés de sabotá-los Quais são as implicações De considerar a inteligência emocional Como um conjunto de características Essa pergunta ficou muito complexa Eu vou deixar ela para outra hora Vamos para a pergunta do Luiz Luiz Aguiar pergunta Como tornar saudável Uma relação que antes era tóxica Gente Eu vou ter que fazer uma live aqui De perguntas e respostas Sobre como lidar com pessoas tóxicas Mas, resumindo Relações tóxicas São Por Natureza Irrecuperáveis Pessoas tóxicas Eu não tenho como dar Exemplo Do que é uma pessoa tóxica Agora Mas pessoas tóxicas São vampiros emocionais Eles sugam a sua energia Eles consomem as suas cargas As suas baterias espirituais e emocionais Eles são narcisistas E eles transformam você Em outro tóxico Como um vampiro Morde uma pessoa Uma pessoa morde um vampiro Quem anda com tóxico Se torna tóxico Então Aqui diz Como tornar uma relação Que era tóxica Saudável Não tem como Pessoas tóxicas Precisam buscar tratamento E quando elas estiverem tratadas Elas podem se aproximar de nós E nós temos que Viver com pessoas saudáveis Procure andar com pessoas saudáveis Você é a média das 5 pessoas Que você anda Eu posso saber muito bem Quem você é Olhando Quem comenta Suas postagens no facebook Sabia? Se eu quiser saber Sobre o seu caráter É só olhar Quem comenta Eu dar uma Estalqueada Como se diz hoje Quem comenta As suas postagens Você faz uma postagem No facebook Eu vou ver que são 7 mequetrefe 7 malas sem alça Que fazem comentário sempre Eu vou descobrir Que você é o rei Dos malas sem alça Entendeu? A rainha dos malas sem alça E você está Se envaidecendo Porque tem 7 malas sem alça Te comentando Então Você quer saber Quem é o apóstolo Ricardo Ribeiro? Meça a minha audiência Eu tenho 35 pessoas Online aqui Mas metade São de outro país Um terço São apóstolos Outros São pessoas De altíssimo nível Intelectual Empresários Empreendedores Então isso mostra Que há Uma conexão De emoções E de mentalidade Que nos faz Conectar Bom Pergunta da querida Norma Norma Que está online Conosco aí também Inteligência emocional Gente Você tem que fazer Pergunta É mais objetivo Tem uns textos Enormes aqui Mas vamos lá Vou tentar ler Inteligência emocional É quando queremos Gritar Desbofetear Xingar Mas o seu interior Existe uma voz Que diz Calma Para Tudo Eu sou o teu Deus Você só precisa Me adorar Não Nesse caso Não é Inteligência emocional Nesse caso É o próprio Espírito Santo Falando com você Mas a inteligência emocional É algo muito parecido Com isso É quando O seu eu interior Ocupa o lugar de Deus Para falar com você Então ontem Uma psicóloga Ela falou comigo Uma coisa muito linda Ela falou assim Olha Todos nós Temos um pai interior E uma mãe interior Você pode ser O seu próprio pai E a sua própria mãe Cuidando da criancinha ferida Que tem dentro de você E dizendo assim Por que te abates A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Davi estava falando Com ele mesmo Ele estava se Auto ministrando Então Não tem a ver Que é Deus Te ministrando Isso não é Inteligência emocional Isso daí É uma comunhão Espiritual com Deus Mas é uma linha Muito próxima Tá ok Bom Inteligência emocional A pergunta da Cris Também é uma pergunta Um pouco longuinha Mas eu vou ler Posso entender Cris Renovar Perguntou Posso entender Como Inteligência emocional A maneira como Lidamos com as diferenças Sim Mais ou menos Depende da maneira Que você lidar Com as diferenças Eu aprendi a lidar Com as diferenças Com o humor Outro dia Um satanista Me ligou E falou pra mim Assim Achei uma igreja Mais uma igreja Que eu destruí E eu falei pra ele Cara Tu é louco Ele falou Tu tá rindo Claro que eu tô rindo Eu vou chorar Ele Tu é doido Eu falei assim Tu que é doido Cara Você tem coragem De me ligar Pra dizer que Arrachou uma igreja Deus vai te pegar Eu morri De rir Me divertir Ao invés de eu ficar Sangue Jesus Você pode Estava rato Os diabos Do satanás Ele rachou a igreja Ele tá frio Entendeu Isso é inteligência emocional Entendeu Eu brinco Eu me divirto Nem sempre eu tô nesse papel Muitas vezes Eu também tô fora Da inteligência emocional Mas pelo menos Eu já sei que é E sei como fazer Aí Continuando a pergunta Aqui da irmã Às vezes Um comportamento Do outro Que não se harmoniza Com o nosso Ou até atitudes Que temos Que precisam ser refinadas Modificadas Falta de equilíbrio Emocional Pra certas situações Tem pessoas Que tem facilidade De lidar Com determinadas Questões Muito bem Mas existem áreas Na sua vida Que falta equilíbrio Emocional Esse equilíbrio Não seria Inteligência emocional Agora sim Gente Presta atenção Mais uma aulinha Pra vocês aí Escreve no caderninho De vocês aí Princípios Crenças Crenças E valores Ok Repete aí com a boca Um, dois, três e já Princípios Crenças E valores Ó Ó Vou fazer uma coisa aqui Eu falei que o meu curso De coaching É dois mil e quinhentos reais Pode parcelar no cartão Eu não Eu não fiz Eu não estou fazendo Essa live Pensando em vendas Mas já que Foi aberto o precedente Quem quiser se tornar Coach E se formar Profissionalmente Comigo Se se inscrever Os cinco primeiros Que me procurarem Pra se inscrever Eu vou dar quinhentos reais De desconto E pode parcelar Então Acabando a live Se você quiser Se tornar Um coach profissional Formado por mim Curso online Com quarenta vídeos De tarefas Acompanhamento Tudo mais É um mega curso Mega curso Você me procura E você pode pagar a vista Ou parcelar no cartão Cinco Cinco pessoas Eu dou desconto De quinhentos reais Sai por dois mil reais O curso Mas vamos lá Princípios Crenças E valores O que são princípios? Princípios São aquelas coisas Que você não vai negociar Na sua vida Por exemplo Não adianta Me convencer Que Deus não existe Eu aceitei A ideia De que Deus existe Eu nunca vi Deus Mas eu É um princípio Inegociável Se o testemunho De Jeová Bater na minha porta Para explicar Que Jesus É outra pessoa Eu vou falar Cara Desculpa Não vou nem te ouvir Mas com todo respeito Não é porque Eu não sei Conversar É porque Para mim Isso é princípio Eu não negocio Isso É igual O time de futebol A pessoa não negocia A pessoa troca de sexo Troca de marido Troca de religião Troca de tudo Mas se falar Que trocou De time de futebol Vira casaca Princípios Não pode trocar De time de futebol Que é uma coisa Muito profunda Time de futebol Geralmente O menino O rapaz Que tem um time de futebol Ele foi disciplinado Pelo pai Então isso está conectado A paternidade Por isso é um princípio No subconsciente Da pessoa Eu penso Se eu trocar De time de futebol Vou estar atraindo O meu pai Vou estar atraindo Meus melhores amigos Eu sou Flamengo Eu sou Vasco Até o fim da vida Mano Vasco Forever Sabe como é que é? Troca de sexo Mas não troca de time De futebol Troca de mulher Troca de religião Por quê? Porque tem algo Um princípio Então princípios São inegociáveis A bíblia Para mim A bíblia Está aqui A minha bíblia É a regra De fé e prática Não adianta Tentar me provar Que a bíblia É mentira Eu acredito Nela E acabou É princípio Eu vou explicar Por que eu estou dando Essa aula aqui O que são crenças? Crenças é aquilo Que você acredita Sobre tudo Por exemplo Quando você Quando você Começa Uma frase assim Eu acredito Que Lugar de mulher É Não sei o que você Pensou aí Mas essa é tua crença Eu acredito Que cozinheiro bom É cozinheiro Que faz Essa é tua crença Eu acredito Que lugar bom Para morar Tem que ter Essa é tua crença Eu acredito Que para ser Homem de Deus A pessoa tem que fazer Essa é tua crença Por que eu estou dizendo isso? Crenças São negociáveis Hoje eu posso acreditar Que lugar bom Para morar É num lugar frio Amanhã eu posso acreditar Que lugar bom Para morar É num lugar quente Crenças mudam Se a minha crença Está me impedindo De ganhar dinheiro Eu posso Ressignificar Eu ensino isso No meu curso Eu posso criar Uma nova crença Existem crenças Limitantes Existem crenças Empoderadoras Uma crença Limitante Ah Eu acredito Que casamento É Ter filho Eu acredito Que ter filho É despesa Que eu não vou ser Um bom pai Aí você escuta Uma aula minha Sobre judaísmo E você descobre Que é uma lei Que você tem que ter filho Porque você tem que proliferar E que é um propósito E que é um legado E você muda essa crença No dia seguinte Você fala Eu quero ter filho Você ressignificou a crença Então o princípio É uma coisa Crença é outra E valores O que é valor? Valor é aquilo Que você valoriza Por exemplo Eu valorizo Família Família para mim É um valor Fundamental Eu não conseguiria viver Sem minha mulher Sem meus filhos Eu valorizo Oração Vida de oração Para mim é um valor Eu acho que não dá Para viver sem orar Eu valorizo Dormir pelo menos Uma vez por semana Até oito horas da manhã Dormir um pouquinho mais Eu valorizo isso Valores Então o valor Cada um tem o seu A crença Cada um tem a sua O princípio Cada um tem o seu Agora Por que eu expliquei isso Para vocês? Agora eu vou explicar Entenda uma coisa Queridos e queridas Hoje nós recebemos Pela honra e glória Do Senhor Jesus Uma pessoa Que entrou Para o nosso Grupo do Conselho Apostólico Nosso Ministério Agora tem um Conselho Apostólico Uma liderança E alguns Conselheiros Que trabalham No topo Da Administração Da base apostólica Comigo E hoje nós recebemos Com muita alegria E muita honra Um novo membro Chamado Apóstolo João Édipo João Édipo Agora faz parte Da nossa base Da nossa aliança Está conosco Só que com o passar do tempo Eu vou descobrir Que algumas coisas Que são princípios Para o João Édipo Não são para mim Com o passar do tempo Eu vou descobrir Que algumas coisas Que são valores para mim Não são valores para ele E com o passar do tempo Eu vou descobrir Que algumas coisas Que ele acredita Que são crenças Para ele Não são para mim E nessa hora Pode começar O que? Conflitos Interpessoais Aí Dá briga E fala assim Você vai para lá Eu vou para cá Mas e se Eu falar para ele Mano Eu respeito O teu princípio Você respeita O meu princípio Eu respeito A tua crença Você respeita A minha crença Eu respeito Teus valores Você respeita Meus valores Nós quebramos Pau na aliança Mas a gente Não quebra aliança O que você acha? Hã? Sua casa Suas regras Minha casa Minhas regras Eu respeito O teu ponto de vista Você respeita o meu Vamos juntos Você nunca vai achar Ninguém que tenha A mesma escala De valores Idêntica a sua Mesma escala De princípios Idêntica a seu A mesma escala De crenças Idêntica a sua Você vai perder tempo Você vai bater Com a cabeça na parede Se você ficar esperando Alguém idêntico a você Nem no espelho Você vai achar Porque a primeira coisa Que o espelho faz É inverter a tua imagem Entende querido Então Para você ter Relacionamentos Bons Aprenda A respeitar As diferenças Porque é na hora Da diferença Que você descobre O nível de maturidade Que você tem Na hora Na hora Que o membro Da sua igreja Mostra Que ele pensa Totalmente Diferente de você E ele fala Na tua cara Eu discordo Do seu ponto de vista E você como pastor Ao invés de falar assim Como ousa Como ousa Discordar De mim A majestade Da igreja Você fala assim Amém filho Glória a Deus Explica aí O teu ponto de vista Aí vocês conversam Talvez você vai descobrir Que ele está certo Talvez você vai provar Que você está certo Ou talvez Nenhum vai provar nada Porque o cérebro do ser humano Sempre quer ter razão Então cada um Vai para casa em paz Não precisa concordar comigo Eu sempre digo Para os meus discípulos Eu estou aqui ensinando Para vocês Mas não precisa concordar Com tudo que eu falo Eu não acredito Que vão haver Dois arrebatamentos Fim de papo Eu não acredito Eu acredito Que Jesus já fez a obra Ele não precisa resgatar A igreja do anticristo Não tem anticristo Mais poderoso Do que Cristo Pode ter uns bobão Que vão aparecer aí Uns malignão Mas que Jesus virá Triunfante em glória Para julgar as nações É isso que eu creio Se você pensa diferente Tranquilo Como diz o meu pessoal Meus amigos do Uruguai Tranquilo 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 De boas A gente continua Junto Prefiro você Junto de mim Do que separado Faz sentido Para vocês? Sim ou não? Então Isso é inteligência emocional Alguém pergunta aqui Quando você amanhece Cheio de tristeza E não consegue se alegrar Na verdade Essa pessoa aqui Que eu não quero citar o nome Mas ela sabe que é Aqui Aqui minha irmã Você vai ter que Depois eu tenho que fazer Um discipulado com você Vou botar você Para uma das pastoras Uma das bispas Conversar com você Que você está apresentando Quadros de depressão Bispa Ana Depois me procuro Que eu vou te colocar Essa irmã Que é muito preciosa Para você cuidar Porque aqui Não tem a ver Com inteligência emocional Você está em crise Crise existencial Então É outra coisa Vamos tratar disso aí Depois Aqui na base Você é discípula nossa Você é semeadora Do nosso ministério Fiel Nós vamos botar Bispa Ana Para cuidar de você Ou a Bispa Raíssa Bom Fernanda Francois Francois Como o demônio age Nas emoções Aí gente Essa questão Não dá para falar agora Porque eu saio Da linha de Inteligência emocional Para falar sobre Sobre psicosoma E sobre hipnose Que é onde os demônios Trabalham Foge um pouco Da proposta de hoje Eu fico devendo Essa resposta Bom Estamos acabando aqui E Faltam só três perguntinhas Depois eu quero dar Só mais algumas Explicações rápidas A Cris de Renovar Bota aqui A inteligência emocional Ela está relacionada Ao equilíbrio emocional? Exatamente Sim Seria um indivíduo Que não se permite Ser refém Das suas carências E emoções? Yes Uma pessoa Que sofre Uma traição conjugal Por exemplo Ela pode se acomodar E viver Como uma coitadinha Ou pode agir Com inteligência emocional E não ficar cultuando A dor Mas olhar para o ocorrido Como uma oportunidade De ser alguém melhor E amadurecer Sim Mas eu incluo Todo direito De meter o pé também Desse relacionamento Não precisa ficar Se massacrando Se você foi maltratado E traído No relacionamento Você é dona De seu destino Junto com Deus A inteligência emocional É percebida Quando você amadurece Dentro de uma situação Não muito agradável? Também Mas você não é obrigado A ficar refém Dessa situação Não agradável Para se provar Inteligente emocional Às vezes a inteligência É não sair É não estar Queridos Eu vou confidenciar Uma coisa para vocês Que vai escandalizar vocês Aqui Vocês sabem Que meu pai morreu Minha mãe morreu Há três meses atrás Praticamente Três meses atrás Meu pai de câncer Repentindo E minha mãe de covid Foram juntos Eu não fui No velório De nenhum dos dois E por que eu não fui? Porque eu não tinha Condição emocional De estar lá Com algumas pessoas Que estariam lá Fim de papo Se eu estivesse lá Com algumas pessoas Que estariam lá Ia dar BO Ia dar problema Então eu não fui Então eu fui inteligente Em reconhecer A minha falta De inteligência Eu fui inteligente Porque se eu fosse Eu ia fazer Uma bobagem Ou eu ia deixar Fazer alguma bobagem Comigo E eu preferi Sepultar papai e mamãe No meu coração Na minha oração Agradecer a Deus Pelo meu pai Pela minha mãe E seguir a minha vida Então você não precisa Estar em um ambiente Tóxico Que vai te gerar dor Que vai te gerar caos Uma vez que você tem A opção De escolher Amém? Obrigado Eduardo Pela benção Últimas perguntas Aqui do Instagram Anderson Everton As igrejas De uma forma geral E as pessoas São doentes Na alma E nos relacionamentos Pessoais E interpessoais Mas isso tudo Pode se mudar Se agirmos De uma forma inteligente Você não acha apóstolo? Vou emendar Com a outra dele Talvez Uma das maiores Dificuldades De lidar com o nosso próximo É que temos É que temos Em nós E dentro de nós O nosso senso de justiça Você não acha apóstolo? Queridos Sobre igreja A questão não é a igreja O nosso sistema educacional Foi criado Para transformar O ser humano Em gado Em peão Em bestas quadradas Já é dito Pelas pessoas Mais sábias Desse mundo E eu Compactuo Com essa sabedoria De que A escola Deveria Ter a obrigação De ensinar Vendas Porque qualquer pessoa Que sabe vender Não passa fome Mas por que A escola Não ensina venda? Pelo contrário Se você vender Alguma coisa na escola Você vai para a secretaria E fica de castigo A escola não ensina venda Porque eles não querem Que você se torne Um empresário Nem um empreendedor Eles querem Que você se torne Frentista Do posto de gasolina Para trabalhar Para eles Mas a escola Também tinha que ensinar Inteligência emocional A escola não ensina Ela prefere Que você gaste Semanas Decorando a equação Do segundo grau E a tabela periódica Menos B Mais ou menos Rés quadrada De B ao quadrado Sobre 4AC Sobre 2A Para que essa porcaria? Até hoje eu não sei Até hoje eu não sei Porque eu tive que aprender A tabela periódica Até hoje eu não sei Porque eu tive que estudar E fui reprovado Em química Por meio ponto Passei pela maior Humilhação da minha vida Porque meu irmão Era da minha Meu irmão era um ano Mais novo que eu Mas minha mãe Botou os dois na escola Na mesma idade Então nós crescemos Juntos na escola Então quando eu fui reprovado Por meio ponto Em química Meu irmão passou Minha frente Meu irmão mais novo E é claro Que ele aproveitou Para bolinar bastante Se divertir bastante Eu que não tinha Uma inteligência emocional Sofri demais E por que? Porque a escola Insistiu Que eu tinha que saber Resolver uma porcaria De uma equação Que nunca serviria Na minha vida Então temos aí A nossa Lauren Representante da cultura Da educação Só falta ser Meia discípula Emocional Mas ela é de todos Essa mulher de Deus Patrimônio Mundial Mas a Lauren Sempre com seus comentários Inteligentes Domesticação ideológica Infelizmente No sistema educacional É verdade Lauren? Eu acho que a gente Vai ter que fazer Uma live sobre isso Uma semana de live Porque tem pano Para manga Então a escola Tinha que ensinar Você a trabalhar Com economia Finanças Negócios Empreendedorismo Vendas Relação interpessoal Inteligência emocional Tudo isso E não ensina E aí Você chega na igreja Você não sabe lidar Com pessoas Por quê? Porque a vida Não te ensinou A lidar com pessoas O pastor Não sabe lidar Com você Não é porque Ele é ruim É porque a vida Não te ensinou Ele Entende querido? Ó Coisa linda Ó Miriam Monique Botou Na escola Dos meus filhos Tem uma matéria Chamada Escola de inteligência Emocional Do Augusto Cury Gente Se eu puder Eu vou até A tua escola Dar um abraço Para o diretor Da tua escola Que coisa linda Genial Pode ter certeza Que você Seus filhos São privilegiados Mas então Aqui nós terminamos As perguntas E agora Eu quero fazer Os comentários Adicionais Antes de nós Terminarmos Primeiro Primeiro comentário Adicional Para nós terminarmos Deixa eu botar aqui Está anotado aqui Uma das frases As prediletas Minhas Ela vem De Jung Jung Quem já ouviu Falar de Jung Aí gente Bota aí Quem já ouviu Falar de Jung Quem já ouviu Falar de Carl Gustav Jung Psiquiatra Psicoterapeuta Suíço Que fundou A psicologia Analítica Jung Esse gênio Da psicologia E da Psiquiatria Ele trouxe Uma frase Imbatível Que diz Preste atenção Nessa frase Nunca mais Esqueçam dela Conheça Conheça Todas as teorias Domine Todas as técnicas Mas ao tocar Numa alma humana Seja apenas Outra alma humana Ok Conheça Todas as teorias Domine Todas as técnicas Mas ao tocar Numa alma humana Seja apenas Outra alma humana O que eu chamo De encontro Entre essências Quando eu sento Na mesa Para conversar Com alguém Ontem eu falei Com a nossa Líder do Paraguai Eu falei Olha Eu estou indo aí E ela O que o senhor vai pregar Vamos combinar O que o senhor vai pregar Aqui Eu falei Irmã Esquece o que eu vou pregar Porque o momento Menos importante Dessa viagem É o que eu vou pregar Porque vocês vão aprender Muito mais comigo Batendo papo Quando eu estiver Deitado no chão Da sala de vocês Com o pé no sofá Vocês vão aprender Muito mais comigo Quando vocês verem Eu tratando bem Minha esposa e meus filhos E principalmente Quando vocês verem Eu tratando mal Minha esposa e meus filhos Porque vocês vão descobrir Que o Ricardo da live É um Ricardo Mas o Ricardo Verdadeiro Ele tem qualidades E defeitos E se vocês tiverem Disponibilidade E capacidade Para se entenderem Como Como Essência Porque eu sei Que vocês também Têm qualidades e defeitos Se nós conseguimos Nos conectar nisso O ministério O ministério vai funcionar Agora Se vocês quiserem Se conectar com Uma tela De um celular Apenas É melhor que eu continue Aqui Com o meu quadro Do leão Aqui atrás Com a águia E com a arca da aliança E está tudo muito espiritual Aleluia Mas é na verdade Que a verdade Aparece Então eu quero apenas Ser eu Eu vou ao Paraguai Para ser eu Eu vou ao Paraguai Para Revelar a minha essência Para expor A minha verdade E para que As pessoas Decidam Se querem lidar Com isso ou não Isso para mim É Encontro Entre essências Inteligência emocional É ouvir Sem julgar Porque geralmente Nós Principalmente na igreja Nós somos muito Donos da verdade Enquanto a pessoa Está falando Você já está pensando O que você vai responder Não Só ouve E depois Se der tempo Fala um pouquinho Também Mas se não Só ouve Amém Eu quero finalizar Com uma proposta Para vocês Primeiro Quem quiser fazer O curso de coaching Já 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 Dê a dica Proposta está dada E oportunidades São igual Navios Passando por uma Ilha de náufragos Se você não Pega ela hoje Talvez você não Pegue nunca mais Mas Eu quero dizer Uma coisa Importante Para você Aqui agora Muito importante Eu vou propor Uma dinâmica Eu quero Que você escolha Alguém da tua família Pode ser teu filho Desde que ele tenha Mais de nove anos de idade Ou tua filha Pode ser teu marido Tua namorada Teu namorado Teu noivo Ou se possível O teu inimigo Aquele colega Do trabalho Que te persegue Melhor ainda Aquela pessoa Que você tem Dificuldade De se relacionar Na igreja Seria ótimo Se você conseguisse Propor a ela Essa dinâmica Como funciona a dinâmica Você vai fazer isso E depois você vai me chamar Muito bem Para o nosso relacionamento E eu queria te fazer Uma pergunta Você pode se sentir Muito seguro Eu sei que É uma pergunta difícil Tem que ser um lugar reservado Tem que ter todo um clima Para isso Mas eu quero te fazer Uma pergunta Qual foi o momento Mais triste Da tua vida Eu queria saber Talvez você possa Não ter contado Para ninguém Mas eu queria saber Mais triste Essa pessoa Vai olhar Para você E ela vai falar Enquanto ela estiver falando Você não vai falar Nada 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 Você só vai olhar Para ela Com o olhar De eu compreendo Assim Quando ela acabar De falar Você pergunta E o que mais E ela vai falar Mais um pouco Aí você vai dizer Assim Só isso E ela vai dizer É só isso Você vai falar Assim Apenas isso Posso te dar Um abraço E aí você vai dar Um abraço Mais apertado Que você puder Nela Sem falar Nada Coração Com coração Acabou o abraço Você vai falar Assim Agora eu vou te contar Qual é o meu momento Mais triste Se você quiser Você pode começar Primeiro Para a pessoa Se abrir Aí você conta Acabou Dá um abraço De novo Aí você fala Agora vamos fazer A segunda parte Para a gente finalizar A segunda parte Tem que ser por último Não pode ser O contrário não Agora eu quero saber Qual foi o momento Mais feliz Da sua vida Quando você fizer isso A pessoa já vai sorrir Aí a pessoa vai dizer Assim Ah O momento mais feliz 90% das pessoas Vão dizer Como foi Com certeza Foi quando nasceu Meu filho Ou quando A pessoa conta Ela vai contar É mesmo O que mais O que mais Conta Só ouve Só isso Quando a pessoa Terminar de contar Você fala assim Posso te dar Outro abraço E Abraço 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 Muita emoção Encontro Entre essências Aí você conta O seu momento Mais feliz Depois disso Você Abraça de novo E agradece Muito obrigado Só queria te conhecer melhor E você vai descobrir Depois desses dias Como esse relacionamento Vai ser diferente Como esse relacionamento Vai ser diferente Só porque você Ouviu aquela pessoa Na essência E você também Falou na essência Sem interromper Experimenta fazer isso Com uma pessoa Que você acha Que não gosta de você Tenta Ou se você Está tendo um problema Com teus filhos Com teu marido Tenta com eles Tenta Primeiro o momento Mais triste Depois o momento Mais feliz Sem interromper Só ouvir Abraçar Começa Para baixo Termina para cima Depois não conversa E sobre o assunto Morre o assunto Ali Acabou Tchau Amém Depois me chamem No whatsapp Para dizer como é que for Gente Deus abençoe vocês A hora está avançada Amanhã Infelizmente Nós não teremos live Amanhã Eu vou ter que viajar Mais cedo Para a porta Do Iguaçu Então amanhã Não teremos live Mas certamente Teremos stories Rápido Vários stories Aqui no Instagram Amanhã é quarta Então quarta Quinta também Não teremos Porque eu vou passar o dia Quinta talvez tenha Quinta talvez tenha Porque eu já vou estar Lá em Fora do Iguaçu E sexta Também Talvez tenha Mas eu não posso garantir Então vocês tem que ficar Ligados aqui No Nos comentários Aqui nos avisos Dos meus stories E sábado e domingo Eu vou filmar A pregação Lá no Uruguai Online Sábado Vai ser De 19 Às 21 horas E domingo Vai ser De 15 Às 21 horas Eu vou estar treinando E vou filmar Para vocês Se Deus permitir Se a internet permitir Deus abençoe a todos Shalom Tchau, tchau